Feliz aniversário pra minha filha mais amada. Claro que eu sou a mais amada, né, mãe? Eu sou a única filha. Ai, Jéssica, é inacreditável, né? O tempo passa muito rápido. Gente, você já vai fazer... Não! Você não se atreva a falar a minha idade aqui em Rede Nacional, tá? Senão eu vou falar a sua e a de Glória Maria. Desculpa, Jéssica. Eu só fiquei lembrando de quando eu tinha a sua idade. Ai, como eu era feliz. Gente, mas isso faz muito tempo, né? Brincadeira, mãe, olha só, vamos logo o que interessa. Meu presente. Ah, eu não sei assim direito. Olha, eu só te peço que você não me dê maiô como você me dá todos os anos. Caramba, Jéssica, o maior lindo que eu te dei ano passado. Maiô é pra pessoa que já não tem mais idade de usar biquíni. Nossa, Jéssica, eu, hein? Isso aí que você tem chama-se gerontofobia. O quê? É, fobia de idade. Falar uma coisa pra você, mãe. Olha só, tem pessoas que a vida delas é assim, uma caixinha de surpresa. A minha é um container de decepção. Não pensa nisso. Oito temporadas e olha o que a minha vida tá se tornando. Tô no tornado. Jéssica, é muito drama, né, minha filha? Pesado, poxa. Você conquistou tantas coisas maravilhosas. O que conquistei? O que conquistei? Você mora no Leblon. Num apartamento que não é meu. Tá cheio de seguidores, Jéssica. Eu tô com seguidores comprados, dona Jo, não se iluda. E a metade dos outros seguidores são aquelas pessoas que ficam fazendo aquela docinha ridícula assim no TikTok. É ridículo mesmo. E outra coisa, tem mais uma coisa ainda que eu queria falar pra você. Eu fico recebendo nudes horrorosos, uns nudes que não prestam pra nada. Ai, Jéssica, é a sua família, que tal? A minha família eu não escolhi, tá? Eu nem tenho família ainda, não casei. Nem pra titia eu vou poder ficar, por quê? Porque a senhora não me deu uma irmã, sou filha única. Jéssica, podia ser pior. Não, não poderia, não. É pior. No dia do meu aniversário, meu celular está travando, não conseguindo receber nenhuma mensagem, nenhum WhatsApp de parabéns, nada. Eu não sei o que eu posso fazer pra te alegrar, gente. Um bolo, vou fazer um bolo bem lindo. Não, achasse esse bolo, de dentro dele saiu o Fábio Assunção lindo, com aquela bilha daquele homem azul que ele tem, entendeu? Com um celular ultramoderno na mão. Mal tenho dinheiro pra fazer nada, Jéssica. Nem pra comprar um celular dos anos 90. E não conheço o Fábio Assunção, então não pira. Eu posso fazer o quê? É um bolo. Olha, numa boa assim, você tá me pensando aqui, cara. Eu preciso repensar a minha vida. Eu preciso mudar, portar mais o cabelo, não sei. Eu preciso me repaginar, eu preciso ser uma nova Jéssica, eu preciso ficar sozinha, mãe. Me deixa sozinha, por favor. Tá bom, Jéssica. Eu vou te deixar sozinha. Mas olha, se essa nova Jéssica precisar de mim, tô lá no meu quarto, tá? Te amo, filha. Feliz aniversário. O que que é isso, Thomas? Seu presente, não gostou? Jéssica? Cara, o aniversário é seu. Mas quem ganha o presente, na verdade, sou eu. Eu tô muito animado pro nosso combinado. Vamos, 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 vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go, vai. Que combinado? Eu combinei alguma coisa com você? Quê? Quê? Jéssica, a gente combinou de finalmente se pegar. No dia do seu aniversário, você esqueceu. Ai, combinei? Ai, acabei de combinar, então. Não, 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 não. Não quero... Pirou? Pirou? Eu tô há meses esperando, você pirou? Cara, eu mudei. Eu tô precisando me repaginar, repensar minhas coisas, valores. É... Eu realmente quero deixar desculpa. Eu preciso ficar sozinha, tá? Não, pera, 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 pera. Tá bom, Tomé, mas não dá pra você mudar a partir de amanhã, cara. Não dá! Eu tô no meio de um processo de uma metamorfose, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, Maquicola. Hoje é um dia especial, até porque é aniversário... Ai, meu Deus, aniversário de quem? É... Que que é isso, rapaz? Teu aniversário? Eu aqui, Lacraya Jackson, seu ex, futuro, atual, namorado. Fiquei aqui te dar os seus parabéns. Irmão, irmão, fala o texto. Vim dar o presente. Vim dar o presente. Minha deixa, velho. Vim dar o presente também. Que presente? Que eu não tô vendo presente nenhum. Ai, gente, né? Por que que eu fiz pra merecer isso? Ô, 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 ô... Desculpeira, presta atenção no negócio que tu chegou aqui agora, entendeu? Eu tô há sete temporadas, entendeu? Desde a época que Michael ainda estava aqui no Multishow, no Maicola, que todo aniversário de Jéssica... Você chegava aqui e fazia o quê? Dava os parabéns e dava o presente. Fala tudo, Samanta, seu burro. Ô, 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 ô... Ô, Vica, ô, perna de grilo. Perna, perna de grilo. Deixa eu ver o negócio. Ela, ela não quer presente porque ela está deprimida. Olha, crise existencial. E eu estou aqui oferecendo o meu ombro musculoso para ela chorar. Eu estou aqui oferecendo pele e osso para acalentá-la. Não vou nem comentar sobre essa parada aí que está aqui de cinto em ti para não te deixar mais constrangido. Não fico constrangido, irmão. Vamos seguir com a história, entendeu? Meu amigo, olha só, ô bunda rachada. Quando você vendia amendoim, entendeu? Eu já estava fazendo o quê? Vendendo paçoca no sinal, tá ligado? Eu estou aqui, são anos de negócio de namoro, de vai de volta, duas longa-metragens. Chesquete, vambora. Não, não jogaram em mim. Que fora, que fora. Essa doeu, irmão. Ei, doeu, ainda aí. Cala a boca você também. Aê, mora!